Terminou? Terminou. Terminou? Terminou? Cara, gente, quem lembra que na semana passada a gente acertou uma palavra de primeira? Aquela foi... Vocês lembram disso, chat? Assim, ó. Não, só pra manter a memória fresca, porque aquilo ali foi histórico. Foi histórico, foi histórico. O termo ficou... O termo achou que a gente tinha roubado. Eu tô até triste que eu vou entrar agora e não tenho um benefício especial pra quem é gênio. É, né? Não é, não é... Uma adivinhação a mais, um negócio assim. É, uma chance. Um pouco triste, tá? Ó, lembrando que você pode continuar se tornando membro e mandando seu donate, que vai ficar eternizado no corte de live. E assim que acabar aqui também a gente interage e responde, tá bom? Sim. Tô cobrindo o chat, porque vocês são pilantra e vão querer dar resposta pra gente. E vamos! Tu quer começar com vamos? Não, eu quero começar com vazio, que foi a palavra que deu sorte na semana passada. Então vai, eu começo com vazio. Começamos, hein? Lixo. Uma bosta. Ureia. Ureia, ureia, ureia. É, repete o i, o a, né? É, que é isso? Do nada, meteu um treta ali. Truta! Não, eu quero o e. Não, mana, põe ureia. Só repete o i, o a, a gente descobre se o i ali, não é? Mas temos r, u. Não, mas ok, ok. Ok. Coloca i. Será que começa com r? Pensa numa palavra que começa com r. Então, eu tô pensando. Que começa com r, u. Exato. E termina oral. Amassei, hein? Vai. Cara! Thaísa! Desculpa o grito, gente, eu não tava esperando. Thaísa, ô Thaísa, me dá a minha elogia. Que eu amassei. Não, eu amassei agora. É isso. Que palavra é essa? Mural. 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 Não pode dizer, eu tô botando todas as outras. É, mural. É mural. Puta nossa! Mas foi ridículo isso, hein? Foi ridículo isso. Foi? Putz. Quero ver o chat. Perfeito. Choraram? Choraram? Perfeito. Coloca no difícil. Pera, dá pra mudar? Eu não sabia que dava pra mudar. Eu não sabia que dava pra mudar. Modo difícil. Dicas são forçadas? Eu pôs o avô. A gente vai no difícil agora. Vamos lá. Vamos lá. Não, é difícil, é difícil. Vamos lá. Que isso. Palco. Deu um enter? Sei nem falar como é. Tu tava pensando, eu tô nervosa. Coloca aí... Gripe. Gripe, é? É, não repete nenhuma, né? Então... Ei. Aí, ó. Olha lá. Aí, ó. Aqui. I, ó. E o G e o E já tá aí, ó. Egito. E. G. Essa é a mistura do Brasil. Ligou o Egito. Eu meteria o Egito. Então dá ali. Horrível. O G é ali, no caso. Aonde? E o E na... Aqui. É. E o E na segunda. Igo. Pô, eu sou imbecil. É isso, mano. Igo. Caramba. Você tá... Tô nervosa. Me mandaram botar no modo difícil, eu fiquei nervosa. Leigo. Meigo. Não, não tem... É meigo. Porque não tem... Meigo. É meigo. Tá aí, Sá. Suspense. E ainda falta outra. Pelo amor de Deus. Vai. Ah! Difícil é ter o rabo, você idiota. Ei. Não faz isso. Desculpa, desculpa, desculpa. Tá no segundo só. Tá bom, não. Perfeito, perfeito, perfeito. Aqui, 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 ó. Lame. Ah, não. O A não é aqui. É... Lame... Hum... Hum... Não, 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 não. Aqui, será, ou aqui? Ah! Tem outro A. Não é possível, entendeu? Pode ser. Será que o M é aqui? Será que o M é aqui? Lama. Que lhama, rapaz? Tu é laser. Ué, por que não? Lhama, tu acha? Ué, por que não? Pode ser. Pode ser, lhama! Vai! Foi ridículo, Lhama. Não tem nada no lugar. Mas descobrimos que... O A é aqui. Não, não, não. O A é na primeira e nessa daqui. Porque ele não é em nenhum dos outros. O A é aqui. Aí, ó. Aqui? Agora. Tem L e tem M. Aí a gente tem almas. Al... Almas. Almas? Será? Rodale. Meu Jesus amado. Pelo menos a gente sabe se o resto das coisas tá no lugar. É verdade, vai. Ah, porra! Porra, imbecil! É impressionante mesmo, seu idiota! Ridículo! Brilhou! É! Brilhou, 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 brilhou. Esse é o mal difícil, é? Brilhou, brilhou, brilhou. É? É o mal difícil? Irmã. Taísa. Irmã. É, exatamente, Laurartes. Qual a diferença do difícil? Cara, a gente chegou num nível já que... Ninguém parece... Ninguém parece as mulheres. E agora? Random. É uma boa palavra, tem R, tem S. Beleza, 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 beleza. Vamos de brisa. Ah lá, foi boa. Perfeito. Foi boa, tá? Perfeito. Agora uma com E-O-U pra gente ver se... E-O-U. É, deixa eu pensar. Legou. Negou. Ah, não vale o verbo como julgado, né? Vamos tentar. Mas, rapaz? Tu é laser. Tu é laser. Olha aquele, aquele, aquele aqui, papai. Olha aqui, papai. Não tem como o A ser aqui, então... É, menina. Então só pode ser aí. Ceias. Não, no caso, ceia de Natal. Ah. Ah. Ceiam. Eles ceiam. Vale o verbo conjugado aqui, como é que é? Ceias. Pode ser ceias. A gente já tenta, sim. Estamos aqui, né, mano? Não é difícil? Vamos pra cima. Então vai, então vai. Meias. Puta que pariu. Tava na nossa cara, tá? Calma, calma. Vamos... É, exato. Olha aqui, olha aqui. Esse daqui tem bastante também. É, tem. Re... Ceiba. Poupa. Re... Re... Quer botar uma palavra nada a ver? Vamos, vamos. Perfeito, perfeito. Com M. M. Pode... Vamos olhar ele pra baixo, tipo... Melão. Não, tem muita vogal. Tem que ter mais constante. Tipo... Mítulos. Me... 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 Meterra. Malta. Malta. Tem M. Já foi L, não, né? Não foi L ainda, né? Não foi L, não foi L, hein? Atenção. Malta é foda a palavra malta. Então vai. Perfeito. Aqui é meias. Aqui é meias. Perfeito. Tem T na segunda e na última já tá ali, ó. Ei, olha a última. A última tá pronta. Não, não tá pronta ainda. Praticamente, é isso. Tá. Ali é... Calma. Aqui, vamos lá. T. Eu sinto que é T. T. Terço. Terço. Eu tecro? Terço. Perfeito. Quer dale? Vai, dale. Mas rapaz, papai. Ave Maria, mano. Aqui é terço. Vambora. Perfeito. Tu é L, Zé, Thaís. Olha aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Quer fazer logo a última? Que já tá... A última tá mais encaminhada. Põe o tá. É, a primeira a gente já sabe. Meu Deus. Tá, calma aí. Tem o I e o S. É isso? Mista. Não, pista. 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 De copa a pistão. Calma aí. Calma aí. A gente só pode errar essa. Calma. Não tem outra palavra. Dista. Não faz sentido. Fista. Vista. Vista. Pode ser vista. Puta merda, e agora? Pode ser vista. P e V. Vapo, vapo. Vapor. Vapor. Tu quer meter um vapor aqui, é? Mano, é a última que a gente pode errar? Calma, calma, calma. Não vai ainda. Mas tem P. Não, Gabi. É só pra ver se tem V ou P. Entendeu? Meu Deus, é a última que a gente pode errar. Se é a última que a gente pode errar, eu acho melhor a gente chutar uma das duas. Porque vai meter essa palavra aqui pra nada. É pra ter a resposta que a gente pode ter. É que a gente já vê se tem a letra em alguma outra. Não. Aqui tem C, R, A. Ah, falta uma letra ainda, ó. Então, só que aqui a gente vai meio que repetir. Tipo, o O não tem. O A, a gente vai botar no mesmo lugar, entendeu? Tipo, não acho que vale a pena. O R tá em outro lugar. Tá, tá. Tira, calma. Vamos pensar nessa terceira aqui. Tá merda. Uma coisa. Põe o A onde ele é. Aí tem um segundo A, que ou começa... Ah, é. Só pode começar, porque não vai ser antes desse A aí. Tá, tá. Entendi, entendi, entendi. Então é... Não. Arcas. Não é, o R não é aqui. Ah, o R é no final. O R é no final. Achar. Achar é boa. Achar. É, não consigo pensar em outra. Ó. Aclar. Não, não. Axar. Apar. Não, é achar. É achar. É achar. É achar. Posso? Yes! Vamos! E aqui eu já vou meter ele o meias. Já mete o meias, que a gente já sabe, né? Pra gente já ficar feliz. Tá, a gente tem duas chances. Então. A gente tem duas chances. Então, é o seguinte. Põe o vapor aí, bicho. E se não for nem com P, nem com V. Vai ser o quê? Gista? Sei lá, pô. Dista. Que Dista? Que diabete é Dista? Quista, sem U. Com K. Com K. Ela quer o... Eu acho que a gente... Porque se não for vista, a gente tenta o pista. É, bro? Dá ele ou não? Pega a porra, Thaísa! Thaísa! Chupa seu aplicativo de merda, ridículo! Arruma sua mala, dá no pé e passa embora, vai! Tá na hora do Jair! Jair embora, arruma suas malas, dá no pé e passa embora! Beleza! Cara, foi... Olha, foi feio pro termo dessa vez. Eu pensei, se tá no difícil, V é mais difícil do que P. Eu não acho. Tu achas? Eu acho que P é mais comum em palavras. Tô calva demais. Ela tá... Hoje ela tá, né? Thaísa, eu tô muito calva, olha. Daqui a pouco o nosso termo vai ter que virar um TikTok, de tão rápido que ele vai ser. É verdade. Entendeu? É, o outro lá que tá acertado de primeira. Cara, o que eu acertei de primeira foi muito lindo, gente. Vocês viram o corte? Como explicar? Eu te pergunto. Não tem como, Thaísa. Não.